Olá amigos, apresento para vocês mais uma moeda do país da América Central. El Salvador, 10 centavos de 1968, período República de El Salvador, 1919-2001, moeda em cuproníquel, peso 7 gramas, diâmetro 26 milímetros, sua espessura 1.9 milímetros. A independência de El Salvador, que ela ficou independente da Espanha, deu-se em 15 de setembro de 1821. Bordo Liso, sua capital e maior cidade é São Salvador. O colo, a moeda oficial de El Salvador, desde 1892, foi substituída pelo dólar americano em 2001. Aí está a efígiene, República de El Salvador, 1968. O seu lema nacional, Deus, União, Liberdade. Espero que vocês tenham curtido essa primeiríssima moeda na minha coleção de El Salvador. Um grande abraço a todos, estamos juntos, continuem conosco.